Eu não pense você que o Tinder é fácil não, hein? Pra comer uma mulher por lá, tu tem que ter boas fotografias, um bom texto e segurar um ai foda de última geração. Tem que saber até de astrologia. A mulher põe lá, é canceriana com ascendente em lua, com virgem, leão e sol em gêmeos. Cê sabe no que que isso dá, né? Não, não sei. E agora, curta ou não curta? Essa receita astral aí dá muito certo ou muito ruim? E acho que isso realmente tem que ser estudado, porque deve fazer muito sentido. Minha ex-mulher era caranguejo, que cai como uma luva, já que ela era um câncer na minha vida mesmo.